Mateus Jesus de Souza e Washington Binha Borges da Silva são apontados pela polícia como suspeitos pelo roubo de duas motos de entregadores de lanches. Mateus foi preso em casa durante a operação delivery, que cumpriu três mandados de busca e apreensão e dois de prisão. Além dele, outro homem também foi preso por receptação. Ele estava com o celular de uma das vítimas. O crime aconteceu no Jardim Elvésia, em Aparecida de Goiânia. Na data de 25 de maio de 2020, dois entregadores de refeição foram solicitados para fazer uma entrega de um lanche no município de Aparecida de Goiânia. E ao fazer essa entrega, foram abordados por três indivíduos e tiveram suas duas motocicletas subtraídas, além de aparelhos celulares e pertences pessoais. O Washington ainda não foi preso. Segundo a polícia, os dois já têm várias passagens por diversos crimes. A polícia conseguiu recuperar os dois celulares e uma das motos dos entregadores. O veículo já estava todo desmontado. A outra moto, até agora, não foi encontrada. O Washington se encontra foragido. Foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência dele. Porém, o mesmo não foi localizado. Nos últimos dias, a polícia vem apertando o cerco contra os criminosos, que agora migraram e escolhem motoristas de aplicativo e também entregadores de lanche, que trabalham praticamente durante 24 horas por dia e acabam se tornando alvos fáceis para os bandidos. Quem trabalha como entregador anda assustado com a onda de assaltos. Os caras pegaram e falaram assim que os caras levaram a moto dele. Trabalho com medo. A bandidade está solta na rua, então a gente vai fazer entrega. Tem lugar que a gente pega que é muito perigoso, pega a viela, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com os pedidos feios que estão tendo por aí, porque estão tendo muito assalto. Os entregadores dizem que pagar o seguro de uma moto é inviável. Com essa pandemia, muitos perderam o serviço e estão no aplicativo para conseguir a renda da família. Mas moto ter seguro é complicado? Por enquanto, não tem como nós fazer o seguro das motos. Eles tentam se unir para não serem vítimas dos bandidos. A polícia espera que com a divulgação da imagem dos suspeitos, mais vítimas apareçam. E que a população ajude a localizar o Washington Binha Borges da Silva. Criminoso perigoso que continua foragido e possivelmente cometendo crimes.